Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer aqui mais um vídeo de... Original vs fake. Eu tenho aqui dois kits de canetas ponta de pincel. Um é o original, que seria esse daqui da marca Crayola. E o outro que é o fake, que seria aqui dessa marca Jot. A famosa marca Jot. A única diferença que tem aqui neles, né, aparentemente além da embalagem, é que aqui vieram cinco canetas e aqui quatro. Mas pra gente fazer aí uma comparação justa e bem legal, a gente vai tirar essa caneta roxa aqui do kit e vai usar só quatro canetas de cada, tá bom? Eu vou fazer o desenho hoje, galera, aparecendo. Então eu vou conversar com vocês durante o vídeo, enquanto a gente pinta. Eu já fiz esses dois peixinhos aqui maravilhosos. E como vocês já estão acostumados, a Tia Rê vai pintar cada um deles com um kit de canetas hoje, né? Pra gente comparar aí no final se tem alguma diferença, tá bom? Esse kit aqui custou 6,99, basicamente 7 dólares. E esse kit aqui custou 1 dólar, ou seja, dava pra comprar 6 kits desse daqui. Não, na verdade dava pra comprar 7 kits desse daqui, galera. Então é uma boa diferença, apesar desse daqui não ser tão caro. É uma diferença bem grande, né? Eu vou começar pintando então com o original, que a gente sempre começa aqui no canal pintando com o original. E eu vou falando pra vocês o que eu tô achando, se tá legal. Se você tá gostando desse tipo de formato, que a Tia Rê aparece enquanto desenha, já deixa o seu like aqui embaixo pra eu saber se vocês gostam. Vamos deixar nesse vídeo aí pelo menos 20 mil likes com a pontinha do nariz, tá? Desafio do like de hoje. Vamos abrir! Como falei pra vocês, eu vou tirar a caneta roxa, né? Pra não ficar assim, uma disputa injusta. E aqui estão elas, as nossas belas canetas originais. Oh meu Deus! Vamos começar a pintar esses peixinhos, porque eu estou com muita vontade de pintar eles. Olha só, temos aqui um peixinho com uma lua na testa. Um peixinho com uma estrela na testa. E um peixinho com coração! Eu não sei porque eu tenho mania de colocar a estrela no coração na testa dos bichos. Quem sabe um dia eu faço uma tatuagem de uma bunda na minha testa. Acho que não, uma boita. O que eu tô falando, né, gente? Vamos começar a pintar. Lembrando, galera, que eu vou pintar do mesmo jeito depois do outro lado, tá? Já começou borrando, soltando tinta, voando tinta pra todo lado. Já está reprovado. Vamos lá, vamos fazer peixinhos bem coloridos. Olha que linda a cor! Nossa, gente, tô impressionada com isso aqui. Muito bonito! Vou tentar também fazer uma mistura de cores. Tentar fazer, tipo, uma corzinha roxa e tal. Vamos tentar agora passar o vermelho por cima pra ver se fica um rocinho. Vamos ver. Ai, gente, essas carretas ficam rolando. Vou ficar segurando aqui pra elas não saírem rolando. Ou melhor, vou pegar uma massinha e vou botar aqui no canto pra ela não rolar. Pera aí. Pronto, vou pôr meu limpa-tipo aqui pra segurar elas. Passar o vermelho por cima, aliás, pra ver se tem aí uma sobreposição de chic de cores. De chic de cores, é ótimo. Olha, não ficou muito bem um roxo, né? Ficou tipo uma cor... um vermelho meio sujo. Um vermelhinho sujo. Essa caneta borra muito a mão. Meu Deus, olha isso, galera. Tá louco? O que que é isso? Vou usar amarelo. Estou muito curiosa pra usar amarelo. Ela é muito dura também pra abrir, tá? Vou usar a estrelinha amarela aqui também. Uma coisa legal é que as cores são super vivas. Tô gostando, tô gostando. Não tem muita variedade de cor, né, galera? Vocês estão vendo. Até por isso que eu fiz um desenho bem simplinho. Mas ela preenche muito bem a folha. Olha só como que ela desliza sobre a folha magicamente. Oh, meu Deus! Que caneta maravilhosa! Tem mais aqui algumas coisinhas para pintarmos de verde. Vamos escolher nomezinhos bem bonitinhos para esses peixinhos? Turma, o que que vocês acham? Eu vou escolher os meus nomes e depois vocês vão escolher aí os nomes de vocês. Que vocês gostariam de colocar nos três peixinhos, tá? A peixinha com a lua na testa vai ser a peixinha Luana. Agora, o peixinho azul. É o peixe zurado. Porque ele é meio zuado das ideias. O que que vocês acharam? Então, temos Luana e zurado. É, que também rima com azul, né? E esse peixe aqui é o peixe... Hum, esse pode ser o peixe... Amor, que peixe? Como pode ser o nome desse peixe? Ele tem cara de quê? Jumbola. Por que jumbola? Você achou bonitinho isso, não? Jumbola. Tá, então temos zurado, Luana e zumbola. Jumbola. Jumbola. Jumbola, ok. Obrigado pela sua participação. De nada. Agora vamos pintar, então, um pouquinho do peixe zumbola. É zumbola? Jumbola. Jumbola. Jumbolas terá... Jumbolas. Eu já coloquei um S no final do nome. Jumbolas. Jumbolas terá o corpo vermelho. Eu duvido alguém achar um nome mais legal do que esse pro peixe. Jumbolas. Olha que magnífico. Luana, a peixe que olha para a lua será toda amarelinha em homenagem à lua. Olha como ela é fofa. Será que se a gente colocar um laranjinho, um vermelhinho por cima, ela vai ficar meio laranja? Não. Essas canetas não são boas pra fazer essas sobreposições. Ela tá parecendo um peixe do McDonald's agora, né? Porque ela tá meio cor de ketchup e mostarda. Pode ser também Luanda, a peixa que gosta de McDonald's. Que tal? A estrela do mar vai ser azules, porque também a gente não tem muita variedade de cor. Olha que bonito. Que cor vai ser a cor do olhinho do jumbola? Acho que é amarelo, né? Amarelo vai ficar olhinhos jumbolosos. Uuuuh, como os meus olhos estão jumbolosos hoje. Todos eles vão ter olhos amarelos. Gostei. De contas, isso daqui é uma família de peixes maravilhosos. Todos herdaram o mesmo olhar. Esse matinho aqui, a gente pinta uns pedacinhos dele de amarelo. E aí, a gente completa os pedacinhos dele com verde. Olha só que maravilhoso. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Uma coisa que eu não gostei nessas canetas é que elas não fazem mistura de cor. Então a gente ficou só com quatro cores mesmo. Vamos fazer o vermelhinho aqui da testa do... Até esqueci o nome dele. Até esqueci já o nome desse indivíduo. Aí vai ter aqui assim, o vermelhinho. Olha que bonito, ó. Hum, a areia vai ser verde. Vamos fazer a areia verde. Tô gostando bastante dessas canetas, viu galera? Muito boas. E é isso. Então terminamos aqui o nosso original. Vamos agora para o fake. Vamos ver se tem diferença. Estou muito ansiosa. Já fiz aqui o outro desenho rapidamente. Vocês viram como eu tenho uma habilidade rápida de desenhar? Mentira, eu fiz tudo na impressora. Vamos abrir a caixa do fake. Espero que seja tão boa quanto o outro. Vamos tirar os outros daqui. Vamos agora colocar os fakes de um dólar aqui. São canetas muito baratas. Será que são tão boas quanto? Eu vou deixar aqui do lado o que a gente acabou de fazer. Para a gente já ir comparando com as canetas baratinhas, tá bom? Vou começar pelo verde. Ih, mas não tá funcionando? Meu Deus, os vinhos sem funcionar. Nossa, gente. Primeira vez no canal que eu compro um negócio que não funciona de verdade. Meu Deus, o que está acontecendo com isso? Por que você veio estragar? Nossa, gente. E a ponta é ruim demais, tá? Não gostei dessa ponta. É muito mais fina do que da outra caneta. E a tinta é muito mais escura, ó. A outra ela mistura super bem. Essa daqui já tem que ficar duas horas passando num cantinho para ela poder dar aí uma cobertinha no matinho do... Vocês entenderam, né? Ó, não pinta bem. Ou seja, eu vou ter que ficar um tempão aqui pintando. Pode já colocar aquela coisinha do Bob Esponja lá duas horas depois. Ou alguns anos depois. Olha como que tá aqui, amor. Nossa. Gostou? Gostei. Quer pra você ir de presente? Eu não quero não, obrigado. Importado dos Estados Unidos. Eu quero não, deixa passar. Mas eu comprei pra você. Como que você vai recusar o meu presente? Tem como é cheio de tinta antes? Mas tá cheio, ó. Tá vendo? Tá saindo aqui? Tá, um pouquinho, né? O outro é meu. Esse aqui fica pra você. Pra você fazer vários desenhos, ó. Você não queria que te desse um presente? Sim. Ai, hein? Pode ficar pra você esse aqui, tá? Obrigado. Vamos dar uma... Você sabe como a tiarrê é boazinha, gente? Tiarrê é muito boazinha. Ó, não dá pra pintar isso aqui. Ah, desisto. Desisto. É ruim demais. Quem aí usa verde? Vamos já pôr o verde aqui. Ah, no pezinho. Pronto. Que ótimo. Detestei. Pera, tem mais umas partes aqui. Olha que bonito. Aí aqui, assim. Olha, amor, como ele pinta bem. Olha. Olha que bonito que fica. Olha. Nossa, que lindo. Que profissional. Ele vem solto, galera. Ele vem meio solto aqui dentro. Não sei o que acontece aqui. Vamos pra cor azul, então. Vai, azul. Tô botando... Não, ela é tão ruim que ela volta. Tu sabe aquela pessoa que é tão chata, ficando super igual essa caneta? Ela é ruim e fica voltando, ó. Vamos para o azul. Olha, e não é que o azul é quase a mesma coisa. Olha a ponta dele, gente. Como ficou. Nossa. Galera, vocês sabem que a Tia Rê é super a favor quando o material é bom. Eu falo, compre um material barato porque ele é muito melhor. Ou então, não joguem seu dinheiro no lixo porque é basicamente a mesma coisa. Só que esse daqui, galera, não tá dando. Olha isso, minha gente. Não tá dando. Esse é o pior material que eu já usei aqui no canal, Renata Sério. É o pior. Não, não quero mais você. Não está bom. Vamos agora para o amarelo. Olha, o amarelo, entre os três, até agora, é o que tá melhorzinho, viu, gente? Mesmo assim, ele ainda tem aquele problema. De ficar com a ponta assim, com um formato esquisito. Mas dá para pintar, né? Olha só. Ele tá um pouquinho melhor do que os outros. Isso eu tenho que confessar a vocês. Acho que ele tá um pouquinho melhor. Nem dá para fazer um desenho tão legal, galera. Porque, olha, mas temos aqui uma descoberta. As cores se misturam. Ponto positivo. Ponto positivo. Tudo na vida tem um ponto positivo em alguma coisa, né, gente? Descobrimos o ponto positivo aqui, ó. Ele mistura as cores. Uma coisa que o outro não fazia, ó. Olha que legal. Ah, menino! Não é esquisito. Esse daqui é melhor. Legal. Vamos passar o vermelho aqui, para ver se vai misturar com o amarelo. Ó. Mistura também, gente. Gostei. Uma coisa que eu gostei mais desse é esse fato. Foi a única coisa que eu gostei mais. Que ele mistura as cores. Bom, vamos pintar o corpo aqui da... Como chama? Jabulani? Espeche? Eu esqueci. Então estamos acabando aqui. Ó, mas ela fica com a ponta suja. Hum... Vamos fazer essa estrela aqui vermelha, para a gente ver mais o vermelho? Mas uma coisa, galera, que eu não gostei disso aqui, são as cerdas dessa caneta. É muito horrível. Olha como que vem de fazer assim. Não sei se tá focando para vocês, meninas. Mas é isso, gente. Ó, você tem que pintar com a caneta sim. Se eu for fazer, então, hoje, uma análise sobre estes materiais falsos versus os originais que estão aqui, na disputa de hoje, com certeza, os originais levaram a melhor. São muito melhores em todos os aspectos, tanto na cor da tinta, quanto nas cerdas, quanto na embalagem, tudo. Isso daqui é uma cópia muito mal feita, por isso que custa muito mais barato. E a única coisa que eu gostei mais é porque eu consegui misturar aqui, mas também só uma cor que eu consegui misturar e, mesmo assim, ainda ficou parecendo meio sujeira. Então, eu não sei se isso é um ponto positivo verdadeiro. Comenta aqui embaixo qual que você gostou mais, se você gostou mais do fake ou do original. Vamos escolher três nomes para os peixinhos. Tem o jambolão, o jambolino e o jamboloso. Não lembro o nome de nenhum deles, mas eu acho que vocês lembram. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vem aqui não, oi pro pessoal. Vem aqui, vem. Oi, pessoal. Deixa like no vídeo. Vem aqui só para mendigar like, gente. Está vendo como que é a vida dos youtubers? Isso mesmo. Deixem seu like. Olha, ele saiu, né? Com vergonha. Compartilhem o vídeo em todas as suas redes sociais. Obrigada. Ah, teve vídeo ontem no canal, galera. Eu vou deixar aí no canto alguma parte do vídeo, tá bom? Para você assistir. A gente teve vídeo, então, quinta, sexta e sábado, três dias seguidos. Fica de olho porque aqui no canal, semana que vem, vai ter muito mais vídeos, tá? E eu espero vocês aqui ao meio-dia. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!